São Paulo é terra boa e tem grande viada Só não tem missa de vaqueiro, nem festa de vaqueijada Nem leilão, nem ladainha, cantoria, argorinha, nem festa de carvalgada Essa saudade malrada machuca meu coração Eu quero voltar a pé de carro de avião Aqui não quero ficar, não vejo a hora eu voltar Retornar pro meu sertão Aqui não quero ficar, não vejo a hora eu voltar Retornar pro meu sertão Retornar pro meu sertão Retornar pro meu sertão